A CIDADE NO BRASIL Srs. Meados, como é que estamos? Hoje vamos fazer uma cena muito rápida, que era uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo, que era colocar uns espaçadores atrás, nas rodas de trás. Já os tenho há bastante tempo, tenho mais ou menos na altura que eu fiz o vídeo a mostrar a loja da JF Car Parts. Porque até foi de lá que veio isto, e só agora vou ter a oportunidade de montar. Além disso, tive que ir roubar uns parafusos ao meu amigo Ricardo, o homem do Subaru, porque eu tinha os meus, emprestei-os e nunca mais tiveram volta. Muita malta me pergunta se isto é seguro, se não é, se faz mal, se não faz mal ao carro. Malta, isto é a minha opinião, não quer dizer que eu esteja certo, ou que seja o sábio, o mago, nada disso. Eu já o uso há muitos anos, muitos anos mesmo, e nunca tive problemas, tanto como espaçadores, assim, como conversores de furação. Por exemplo, passar de 530 para 400, um exemplo. E nunca tive problemas, certo? Há quem diga que faz mal aos rolamentos, há quem diga que é perigoso, há quem diga de coisas, até a data nunca tive problemas, certo? Vou fazer agora a montagem, mostrar, antes de começar a desmontar, mostrar o antes como está, porque as rodas de atrás ficam muito metidas dentro, e eu detesto isso. E transpassadores, e depois mostrar o resultado final, certo? Vamos lá então, dar ao bigode. A frente fica praticamente a face, que é assim que eu gosto. Se vocês virem por este ângulo, se vocês virem por este ângulo, virem que as rodas ficam muito metidas dentro de atrás, e eu quero anular isso. Certo? Vamos lá, então, montar isto. Usar a velhinha, chave cruz. Desalentar, aqui estes passadores, como podem ver, tem aqui o apoiozinho para a janta encaixar aqui. Malta, esta já está no sítio, e eu pus a gravar, mas não gravou, portanto esta já está no sítio, isto já é o segundo dia, eu vou explicar porque, porque eu tive que mandar cortar estes parafusos, eles eram bastante grandes, tipo, cortaram um centímetro e meio. Porquê? Porque eles entravam muito para dentro, e faziam-me prender a roda, a roda não girava. Portanto, esta já está no sítio, já está apertada, também não tem nada que saber, é só pôr os passadores, e apertar a roda, não tem muita ciência. Contudo, esta já está no sítio, e do outro lado não está, eu vou-vos mostrar, então, a diferença deste lado para o outro, e vocês vão ver o porquê de eu ter metido este espaçador. Vou mostrar, então, o aspecto que fica. Entra uma e outra. Bem volta, aqui ela entra muito para dentro, falta ali uns estrelos, vou pôr aqui a meter neste, e já volto a falar com você. E aí E aí E aí Está feito o molde, como vocês podem ver fica logo com outro aspecto, o porquê de eu estar a empurrar o carro com eles agatado, que era para ver se estava tudo direito, se não estava de novo a prender a roda. Isto é um vídeo simples, quero-vos manter a par do que vou fazendo do Polo, a loja de onde eu comprei os espaçadores vai estar no link das inscrições, todas as lojas que eu falo ou compro material, seja oferta ou não seja oferta, compras e isso, fica sempre nas inscrições, antes de me mandarem mensagem perguntar onde é que eu comprei, verifiquem sempre nas inscrições, se tem o link das lojas, como vos disse, já andei há muitos anos com os espaçadores, nunca tive problemas, espero que gostem, eu gostei do aspecto final, um abraço e continuação, em relação ao Polo, tenho andado a fazer quilómetros, penso daqui a nada fazer então a eletrónica e meter Busta Home, para começar a derreter aí o pneu com vocês, certo? Mais uma vez, obrigado, continuação e pronto, é isto, fiquem bem.